Tá pintando um novo cenário pra você PCD, né? Um teto de CMS maior junto com IP maior, logo você pensa, vou ter mais carros para comprar. Nesse vídeo a gente vai responder aos maiores questionamentos, né? Teremos carros para comprar? Quais são esses carros aí? E quais os verdadeiros benefícios do aumento do teto de CMS nesse momento? Pra você não se iludir, manter o pé no chão e planejar uma compra consciente. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha e me assiste depois da vinheta. Essa semana vocês estão acompanhando uma série de vídeos falando sobre o tema do momento pra quem é PCD e quer comprar carro zero, que é o aumento do teto de CMS. Sei que você deve estar enjoado já de ouvir falar de CMS, mas é importante que você tenha conhecimento do que tá acontecendo. Muitos erros são cometidos por falta de conhecimento. E a gente vem aqui trazer conhecimento gratuito pra você que é inscrito no canal. Mas vamos lá. Já falei que dia 20 vai ser a reunião do CONFAS, onde votarão o aumento do teto de CMS. E é quase que garantido, na minha opinião, opinião, eu acredito que sim, teremos um novo teto. Valor? Não sei, vai de 100 a 140 mil reais, pode parar no 120, não interessa tanto no valor no momento. Mas o que interessa são os benefícios. Tem muita gente que tá aguardando pra comprar o seu carro, sonhando com aquele SUV que passou um pouquinho de 100 mil reais, né? E tá louco pra comprar o seu carrinho aí com isenção de IPI, CMS e IPVA. E acredita que sendo sancionado, saindo no Diário Oficial da União no dia seguinte, né? Já esteja disponível. E não é bem assim. Não teremos carros à vontade pra se comprar com todas as isenções. E por quê? Não é daí porque não existe lei, porque teremos o teto. Mas porque a indústria automotiva atravessa uma crise produtiva. Não temos carros. Tanto que você tá vendo aqui que faz tempo que eu não filmo um carro PCD pra você, ou carro convencional, porque eu ligo na montadora todo dia, nas concessionárias, ah, Nelson, não tem esse modelo, não chegou. Tá com uma falta tremenda de carro. Montadoras aí, concessionárias com os pátios vazios, um ou outro modelo de exposição que fica um pouquinho ali, logo já tem que ser vendido, né? Logo é vendido, já tem que ser entregue. Então não tem carro disponível para atender o público de varejo. E sim, existe discriminação, sim. A concessionária tem o foco principal de vendas, a montadora, no público de varejo e não no público PCD. A gente percebe pelo mau atendimento que se recebe aí um cliente quando vai na concessionária. Salvo engano, com algumas ressalvas, tem bons vendedores com ótimo atendimento, mas sempre tem aqueles bunda cansada lá que não gosta de levantar da cadeira, para atender bem o PCD. E a gente sabendo que a montadora, nesse momento de crise, prioriza o varejo, não teremos disponíveis todos os modelos, os melhores, os mais baratos, né? Porque também o que é o melhor para o PCD é melhor para todo mundo também. Todo mundo quer comprar esse carro aí, e a gente não vai ter tão já. Porém, com a evolução das semanas, dos meses, o mercado vai se regulando e começa a oferecer mais modelos para o PCD. Na real, a grande vantagem desse aumento do ICMS agora, fora comprar carros, que sim, teremos alguns modelos disponíveis, mas não todos que poderíamos ter, é a isenção de IPVA. Por quê? Todo mundo sabe. A tabela FIP dos veículos seminovos subiu, ultrapassando aí os R$70 mil. Não é regulado pela tabela FIP o valor de IPVA, e sim pela tabela de valor venal, que os estados lançam, soltam todos os finais de ano. Porém, a tabela de valor venal segue a tabela FIP. Então, se o seu carro que você pagou R$50 mil, um exemplo, o T-Cross, pagou R$53 mil, agora está mais de R$80 mil, quase R$90 mil, você teria que pagar o IPVA. Com esse aumento do ICMS, o ICMS está, o IPVA está atrelado ao teto do ICMS. E ele ultrapassando esse valor do carro, você estaria isento. Também tirando fora os casos do estado de São Paulo, que o governador João Doria tirou por outros critérios, tá? Mas se você tinha isenção, subindo o teto, você teria que, se não subisse o teto, você teria que pagar, subindo o teto, você não precisa mais pagar. Então, o benefício real que sentiremos agora é opção de alguns modelos, não todos, disponíveis para você comprar com todas as isenções, e a isenção de IPVA garantida para o próximo ano, tá? Então, são esses os primeiros benefícios que sentiremos. Nelson, mas eu quero comprar tracker, eu quero comprar tracker com todas as isenções. teremos no futuro. Agora, para você ter ideia, a fábrica de São Caetano está em greve, a fábrica que produz tracker, eles estão em greve, então não tem tracker para ninguém, nem para varejo, nem para ninguém. E com o fluxo de produção normalizando, a gente vai ter devagarzinho todos os carros disponíveis com todas as isenções. Mas não imagine que no dia que for autorizado o ICMS a R$120 mil, sei lá, você acha que no mesmo semana você vai comprar o carro. As montadoras vão ter que se atualizar, se preparar, a produção, porque tem uma produção represada, tem um público represado aí de carro PCD, esperando que não comprou, que assim que subir o teto vai comprar o carro, então é um público grande que eles vão receber, mas o problema não é público, é peça para produzir carro, tá bom? Bate-papo do fim de tarde para a gente colocar algumas coisas em ordem, alguns pensamentos, para que você também não gere uma ansiedade desnecessária, eu vou comprar meu carro, vou comprar meu carro, calma, vai devagar, as boas opções vão aparecer de carro para você comprar, a boa opção também aí do IPVA, isenção de IPVA tato, vai surgir, vai devagar, que devagar é mais fácil dar certo do que dar errado, né? Espero que você tenha gostado desse bate-papo, eu sou o Nelson, o seu canal é o Mundo Alto, se inscreve no canal e tchau! e até a próxima! e aí Se inscreva no canal.